Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me ama o tanto Me entregou Seu Filho Pra morrer em meu lugar Levante Suas mãos, declare Deus me ama E Seu amor É tão grande E condicional Deus me ama Ele está sempre De braços abertos Deus pra mim Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim Deus me ama o tanto Que entregou Seu Filho Pra morrer Ele se deu Ele se deu Ele se deu Em nosso lugar Deus me ama o tanto Seu amor É tão grande E condicional Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos Pra mim Deus me ama E o Seu amor é grande e condicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra nós E o Seu amor é grande e condicional Receba desse amor Receba desse amor Incondicional Ele me aceita Como eu estou Me ama Diga a Seu verdade Deus me ama Declare Deus me ama Diga Deus me ama Deus me ama Talvez você pense Deus me ama Ele me aceita Assim como eu estou Quem sabe Você tem vivido uma vida de pecado Tenha andado tão distante do amor de Deus Quem sabe Nós estamos aqui No templo da igreja Batista da Lagoinha Talvez um dia você esteve em uma igreja Mas você se afastou desse amor Agora é hora de voltar Agora é hora de voltar Receba do amor Ele te ama Ele te aceita Ele te recebe Ele te perdoa Ele te chama Ele te chama de filho amado Ele te chama de filho amado Ele morreu por você Por você Ah igreja Vamos levantar as nossas mãos Aí onde você está Levante as suas mãos Receba do amor Amor que te restaura Amor que te liberta Amor que te cura Vamos cantar Deus me ama Deus me ama E seu amor é tão grande Me condicionar Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos pra mim E Ele está sempre Amor que te libera